Bom dia, que bom que mais uma vez você está aqui. Eu quero pedir a Deus essa manhã, que Ele vá de encontro ao teu coração, que Ele te dê toda a alegria necessária para que você viva na presença do Senhor, agradecendo diariamente pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. O caminho do Senhor é bom, perfeito e agradável. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele não vai abandonar a mim nem a você. Tenha certeza, a mão de Deus está repousando sobre a nossa vida. Hoje é sábado, 16 de maio de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Mateus, capítulo 5, versículo 4, diz assim, Quantas vezes você já chorou em arrependimento por algo que você fez? Mas, às vezes, nós falamos que nos arrependemos de algumas coisas, mas a verdade é que esse arrependimento passa muito longe de nós. Mas quando choramos, quando somos contritos pelo Espírito Santo e nós nos arrependemos, e derramamos nossas lágrimas em arrependimento, porque a nossa alma se entristece, Deus se agrada. A tristeza divina está relacionada com o conhecimento do meu próprio pecado, ou com as minhas faltas, e gera arrependimento, o qual me ajuda a ir adiante no caminho da salvação e transformação. Então, se eu estou triste, isso me incentiva a trabalhar na minha própria salvação, purificação, para que minha natureza se torne cada vez mais divina. Quantas vezes você já chorou, porque você se arrependeu de algo que você fez? Deus se agradou. Agora, enquanto você me escuta, eu tenho certeza que você está lembrando de alguma coisa do passado, que você plantou, que você falou, e você não se arrependeu. Mas o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. E quando nós choramos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor colhe as nossas lágrimas. Da mesma maneira, já choramos muito, quando por vários motivos fomos injuriados, ou maltratados, ou injustiçados. Nós não enfrentamos, mas nós choramos. Uma lágrima para Deus significa muito. Sabe aquela hora que você não consegue falar? Parece que o medo bate. E você pergunta, Deus, será que eu vou aguentar? Deus, o que é que eu vou fazer? O Senhor pode me ajudar? E Ele diz, posso. Sei que você não tem palavras suficientes para expressar, mas as tuas lágrimas vão descrever aquilo que eu preciso ouvir. Bem-aventurado, filho, quando você chora, porque as tuas lágrimas lavam a tua alma e te aproximam de mim. Quando você chora, eu sei que existem emoções dentro de você que precisam ser liberadas. Em alguns momentos é o medo de errar de novo, o medo de fazer aquilo que não me agrada. Mas eu te digo, seja forte, eu seguro nas tuas mãos. Quando você sentir medo, chora diante de mim. Quando você se sentir preso, chora diante de mim. Quando você se sentir cansado, chora diante de mim. Eu sou teu refúgio. Quando você se sentir sozinho, chora diante de mim. Eu vou te socorrer, diz o Senhor. E nessa manhã, enquanto você ouve essa palavra, eu quero te dizer que bem-aventurado é você todas as vezes que você chorar. Porque eu sei que o teu coração está quebrantado. Mostra as tuas lágrimas para mim, aos pés do meu altar. E mesmo quando você chorar, as suas lágrimas serão para regar a sua fé. Regue a sua fé. Porque se você chora aos meus pés, é porque você acredita que eu posso mudar a tua história. É porque você acredita que eu posso fazer um milagre. É porque você acredita que eu posso quebrar as cadeias. É porque você acredita que eu posso derrubar os planos do inimigo. É porque você acredita que eu posso romper as barreiras. Eu estou colhendo as tuas lágrimas. E eu te digo que em muito pouco tempo eu consolarei o teu coração. Eu alegrarei o teu semblante. E muitos que te fizeram chorar verão o meu poder sendo manifestado na tua vida. É um tempo onde eu quero que você tenha coragem. Seja forte. Não ceda às tentações. Não ceda ao medo e às traições. Porque eu vou te honrar. Tu não está só. Eu estou contigo. Eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha. Aquieta teu coração. Tudo vai dar certo. Bem-aventurado, quando você chora. Eu colho tuas lágrimas e eu mando resposta. E eu te digo que nas próximas 48 horas tu verás o meu trabalhar. Eu te digo que tu me verás derrubar os gigantes que enfrentam a tua alma. Eu estou gerando paz dentro do teu espírito. Se forte, se corajoso. Deus, deixa que eu, Senhor, falo por ti. Deixa que eu, Senhor, neutralizo as forças do mal que te perseguem. Eu estou limpando tua mente e quero que tu lembre. Todas as vezes que você gerar arrependimento dentro de você e que você honrar o meu nome e a minha palavra, eu te sustentarei. Eu trarei a minha justiça como alva. Como o sol que resplandece, eu estou sobre ti. Não te deixarei só. Não deixarei que teus inimigos triunfem sobre a tua vida. E eu te honrarei. Eu te honrarei. Bem-aventurado. Todo momento que você se sentir fraco e se lançar aos meus pés, lembrando que é na tua fraqueza que eu te aperfeiçoo. É na tua fraqueza que eu te justifico. É na tua fraqueza que eu te faço forte. Rabalabassoura e calamassoura, Mãe. Levanta as tuas mãos agora e sente esse calor que as minhas mãos que te seguram, as minhas mãos que te sustentam. As minhas mãos que te mantêm de pé. Eu sou o teu escudo forte. Tu não serás abalado. Todo medo que invadiu a tua alma, o teu Deus agora está quebrando e você está recebendo a minha paz e a minha graça sobre a tua vida. Levanta-te e resplandece porque a minha glória vem sobre ti. eu te abençoo. Eu cuido da tua vida. Eu te favoreço. E a minha mão está estendida sobre tudo aquilo que leva ao teu nome porque você é meu e não há nada e não há nada nem ninguém que possa te tocar ou te tirar da minha presença. Senhor Jesus, nós estamos aqui esta manhã onde a tua palavra diz bem-aventurados que choram porque eles serão consolados e o nosso coração o Senhor tem tantos motivos para chorar quando lembramos Pai de tudo aquilo que enfrentamos no dia a dia mas o Senhor nos faz fortes o Senhor nos mantém de pé então livra-nos nesse dia do nosso próprio eu livra-nos da escuridão livra-nos da mortandade que assola ao meio-dia livra-nos da peste que se propaga nas trevas livra-nos Senhor das assolações livra-nos das pestes das guerras e nos sustenta nas tuas mãos esconde-nos a sombra das tuas asas e nos guarda como a menina dos teus olhos fazendo resplandecer o teu rosto sobre nós abraça-nos Espírito Santo e vivifica-nos segundo a tua vontade em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus exultai e alegrai-vos grande é o vosso galardão nos céus grande é o vosso galardão nos céus que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia dia a 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